Olá pessoal, meu nome é Vanessa Lisboa e estamos com mais um Educar em Casa. Essa é a nossa aula número 5 de Português para o sétimo ano. E hoje nós vamos estudar sobre numerais cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos e pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. Numeral. O que é um numeral? É uma classe de palavras que indica uma quantidade exata de pessoas ou coisas ou o lugar em que elas ocupam numa série. Por exemplo, eu sou o primeiro da turma e ele é o número 1 em matemática. Os numerais são classificados em cardinais, ordinais, fracionários ou multiplicativos. Então, vamos ver quais são os numerais cardinais. Os numerais cardinais indicam o número ou a quantidade dos elementos de um conjunto. Por exemplo, 3 pratos de trigo para 3 tigres brancos. 1 rato, 2 gatos, 3 cachorros, 4 patos, 5 tigres e 6 leões. Bem facinho, hein? Numerais ordinais. Eles ordenam uma sequência de pessoas, objetos ou ações. Por exemplo, Daniel foi o primeiro a chegar na escola hoje. Ruth é a quinta componente da bandinha da escola. E o segundo elemento da reação é o hidrogênio. Numerais fracionários. Os numerais fracionários se referem ao fracionamento de uma unidade, de um todo, indicando assim suas frações, suas divisões ou suas partes. Eles são flexionados em gênero e número conforme o numeral cardinal que os antecede. Olhem os exemplos a seguir. Coloque 1 quarto de leite para amacelá-lo. Rodrigo comeu 3 quartos da torta de maçã e você não vale 2 terços do que dizem. Agora vamos falar sobre os numerais multiplicativos. Os numerais multiplicativos, eles se referem ao número de vezes que uma determinada quantidade foi multiplicada. Por exemplo, você comeu o triplo de que costuma comer. Amanda é 5 vezes mais inteligente que isso. E um gigante comum teria o quádruplo do tamanho de um humano normal. Agora é sua vez. Vamos olhar a primeira questão. Encontre na frase a seguir, esta aqui, dois numerais cardinais e sublinhos. Ontem fui à livraria no segundo andar e encontrei dois amigos da sexta série que haviam comprado 5 livros. Observem, é para sublinhar os numerais cardinais. Um segundinho para vocês responderem. Vamos responder? E os numerais cardinais são 2 amigos e 5 livros. Outra questão. Escreva por extenso os seguintes numerais ordinais. Vigésimo, trigésimo, quadragésimo, quinquagésimo, sextagésimo, septagésimo, octagésimo, nonagésimo, centésimo e milésimo. Ok? Um segundinho para vocês responderem. Vamos corrigir? E é assim que se escreve cada numeral ordinal. Ok? Vamos falar agora sobre pronomes. Pronome é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo indicando a sua posição em relação às pessoas do discurso. Ou mesmo situando-a no espaço e no tempo. Vamos ver os exemplos a seguir. Esta é a chave que abre a porta do castelo de Chuchu Romel. Pronomes retos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Todo mundo conhece, ok? Vamos lá. Eu me chamo Alice. Tu é quem dizes que sois amigo fiel. Ele ou ela. Antônio é muito obediente. Ele sempre fala antes de sair de casa. O sino bateu. Nós saímos apressados para brincar. Fiz isso porque... Para que vocês se orgulhassem de mim. Observem. Eu substituí o vós por vocês. Que é a nova forma mais usada do vós, ok? Na sociedade hoje em dia. O vós está quase sumindo do nosso português. Eles. Os meninos ainda não chegaram. Eles estão sempre atrasados. Pronomes pessoais oblíquos. A mim foi dado a responsabilidade de cuidar dos elefantes. Venha comigo. Tem uma coisa interessante para te mostrar. Ele não está feliz consigo mesmo. Isto o deixa orgulhoso de si mesmo. Eu lhes devo muito pela ajuda que recebi. Se quiser, venha conosco. Temos muito a mostrar. Observem que a gente vê pronomes pessoais oblíquos com formas diferentes para cada pessoa do discurso. A primeira, a segunda ou a terceira pessoa do singular ou do plural. Pronomes pessoais de tratamento. Esses são bem especiais. Você pode me passar o sal, por favor? Vossa senhoria gostaria de um chá? Peço a vossa alteza que nos perdoe pela intromissão. Vossa excelência poderia nos dar dois dias de recesso? A senhora gostaria de uma fatia de bolo? São pronomes de tratamento. São palavras usadas para se referir a pessoas, geralmente pessoas de autoridade. Pronomes possessivos. Ei, isto é meu! Teu sorriso me enche de alegria. Pega a sua chuteira, vamos jogar no campinho. Esse nosso estilo de música é realmente empolgante. Seu amigo este aqui falou que voltaria mais tarde. Pronomes demonstrativos. Puxa o armário para este lado. Arthur é um pouco menor que aquele menino ali. Este perfume é francês. Isso pode ficar para depois. Nada pode superar aquilo que aconteceu. Isto aqui está quebrado. Pegue-o. Ele pode se espatifar. Ok? São pronomes que demonstram ou que querem apontar alguma coisa. Demonstrar alguma coisa ou apontar alguma coisa. Pronomes indefinidos. Alguém entrou pela porta agora mesmo. O presente está na caixa e ninguém sabe o que é. Pegue tudo para mim. Não quero nada guardado por aqui. Ele veio de lugar nenhum e não se sabe para onde vai. Pouco se sabe sobre a entrevista. Ele entregou os panfletos para várias pessoas. Observe. Ele entregou os panfletos para várias pessoas. Você não sabe quem são essas pessoas. Por isso o pronome várias, que é um pronome indefinido, se encaixa perfeitamente nesta oração. Pronomes relativos. Quem gostaria de um abraço? A troco de que você veio? Eu estive onde você esteve. O policial cujo a vida foi salva foi liberado ontem. O assunto sobre o qual conversávamos é triste. As cartas às quais eu entreguei foram perdidas. Ou seja, o pronome relativo sempre aponta a alguém. Pronomes interrogativos. Quantos de vocês tomaram banho hoje? Eu gostaria de saber quem descobriu o Brasil. Diga-me qual desses você ajudou e eu lhe retribuirei. Cadê o dedo que estava aqui? O gato comeu. Há quanto tempo você está aí? Então, são pronomes que indicam perguntas. Quantos, quem, qual, que, quanto. Então, agora que aprendemos quais são os tipos de pronomes, é a sua vez de praticar. Classifique os pronomes destacados nas frases a seguir. A frase A, ela pediu para eu tomar conta do seu neném. E a frase B, se ele voltasse, seria aquele barulhão. Um minuto para vocês responderem. Vamos responder? Questão A. Ela, pronome pessoal reto, eu, pronome pessoal reto, e seu, pronome possessivo. Ela, eu e seu, na frase. Letra B. Ele, pronome pessoal reto. Ele, aquele, pronome demonstrativo. Letra C. Vossa Alteza irá ao parlamento? Letra D. Que outro doutor podia ser? E letra E. Quem contou a você? Um minutinho para responder. Vamos lá? Letra C. Vossa Alteza, pronome pessoal de tratamento. Na letra D, temos o que e o outro. Que e outro. Que, pronome interrogativo e outro pronome indefinido. E na letra E, temos o quem e o você. O quem é um pronome interrogativo e o você é um pronome pessoal de tratamento. Então, o que que nós aprendemos hoje? Primeiro, aprendemos que os numerais são uma classe de palavras que indicam uma quantidade exata de pessoas ou coisas ou o lugar em que elas ocupam numa série. Depois, nós aprendemos que os pronomes são palavras que acompanham ou substituem um substantivo, indicando a sua posição em relação às pessoas do discurso ou situando-a no espaço e no tempo. Depois, nós aprendemos que os numerais podem ser classificados em cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. E aprendemos que os pronomes se dividem em pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. E a nossa aula de hoje foi baseada no Caderno do Futuro para o sétimo ano. Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula de português para o sétimo ano. E a nossa aula de português para o sétimo ano.